Música Feitos do Divino Augusto Texto traduzido por Mateus Trevisan e Antônio Martinez de Resende Abaixo uma cópia dos feitos do Divino Augusto, pelos quais submeteu o mundo ao poder do povo romano e dos gastos que fez pela República e pelo povo romano, registrados em dois pilares de bronze postos em Roma. 1. Aos 19 anos, formei um exército por minha iniciativa e às minhas custas. Com ele restituí à liberdade a República oprimida pelo domínio de uma facção. Por isso, o Senado admitiu-me a sua ordem com decretos honoríficos, ao mesmo tempo cedendo-me, no consulado de Gaio Pança e Aulo Írcio, a prerrogativa de sentenciar a mesma dos cônsules e entregou-me o poder. Ordenou ainda que, sendo eu proprietor, juntamente com os cônsules, providenciasse para que a República não sofresse qualquer desgaste. O povo, no mesmo ano, fez-me cônsul, já que os dois cônsules haviam tombado numa guerra. Fez-me também triúnviro com a incumbência de que a República houvesse de se consolidar. 2. Por demandas legais, expulsei para o exílio, tendo punido seu crime, os que haviam matado meu pai, e, em seguida, venci-os duas vezes em combate ao declarar em guerra à República. 3. Muitas vezes fiz guerras civis e externas, na terra e no mar por todo o mundo, e, vencedor, poupei todos os cidadãos que pediam clemência. Preferi conservar, destruir os povos estrangeiros, a que se pôde, com a devida segurança, perdoar. Cerca de 500 mil cidadãos romanos prestaram meu juramento militar. Desses, mandei às colônias, ou reenviei para seus municípios, ao final da carreira, algo mais do que 300 mil, e a todos eles distribuí terras ou dei dinheiro como paga pelos serviços. Além disso, capturei 600 navios, não contadas aquelas embarcações menores do que as triremes. 4. Triunfei duas vezes em ovação, celebrei três triunfos cruis e fui chamado de comandante 21 vezes, votando-me o Senado mais triunfos que, sem exceção, recusei. Depositei no Capitólio o louro dos faces, em cumprimento dos votos que solenemente eu havia feito para cada guerra. Em razão dos atos de que me incumbi e que meus ou de meus embaixadores tiveram sucesso na terra ou no mar, o Senado determinou por 55 vezes que se deviam oferecer sacrifícios aos deuses imortais. Mas foram 890 os dias em que, por decreto do Senado, de fato se realizaram cerimoniais de agradecimento público. Em meus triunfos, foram levados à frente de meu próprio carro nove reis ou filhos de reis. Até o dia em que havia escrito essas linhas, eu fora cônsul 13 vezes e estava investido da autoridade tribunícia havia 37 anos. 5. Não aceitei a ditadura a mim, presente ou ausente, oferecida pelo povo e pelo Senado, quando eram cônsules Marco Marcelo e Lúcio Arrúncio. 6. No consulado de Marco Vinícius e Quinto Lucrécio, depois no de Públio Lêntulo e Cneu Lêntulo e, em terceiro lugar, no de Paulo Fábio Máximo e Quinto Tuberão, havendo entre o Senado e o povo romano consenso de que eu fosse escolhido para curador único das leis e costumes com o poder máximo, nenhum cargo concedido contrariamente ao costume dos antepassados eu aceitei. Os que, então, o Senado quis que fossem desempenhados por mim, desempenhei-os inteiramente pela autoridade tribunícia, Eu mesmo, mais de cinco vezes, pedi e aceitei um colega senador para o exercício dessa autoridade. 7. Fui por dez anos seguidos triúmviro da República que se organizava. Por 40 anos, até o dia em que escrevi estas linhas, fui príncipe do Senado. Também fui pontífice máximo, álgore, um dos quinze encarregados dos ritos sacros, um dos sete encarregados de presidirem os banquetes cerimoniais, irmão Arval, confraditício e fecial. 8. Aumentei o número dos patrícios em meu quinto consulado por determinação do povo e do Senado. Três vezes fiz a revisão dos membros do Senado. Em meu sexto consulado, fiz o recenseamento do povo, tendo como colega mágico a gripa. Fiz o recenseamento depois de 42 anos. Nesse recenseamento foram contadas 4 milhões e 63 mil cabeças de cidadãos romanos. Então, investido do poder consular, fiz de novo e sozinho o recenseamento, sendo cónsules Gaius Sensono e Gaius Assinio. Nesse recenseamento foram contadas 4 milhões e 233 mil cabeças de cidadãos romanos. Realizei o terceiro recenseamento, tendo como colega Tibério César, meu filho, e investido do poder consular, sendo cónsules VI Pompeu e VI Apulei. Nesse recenseamento foram contadas 4 milhões e 937 mil cabeças de cidadãos romanos. Promulgadas novas leis de minha autoria, reintroduzi muitos parâmetros ancestrais que já vinham caindo em desuso em nossa época e eu mesmo deixei aos pósteros parâmetros a imitar. Nove. O Senado decretou que votos por minha saúde fossem feitos pelos cónsules e sacerdotes a cada quatro anos. Por esses votos, enquanto vivi, frequentemente fizeram jogos, ora quatro enormes colégios sacerdotais, ora os cónsules. Também individualmente ou coletivamente em seus municípios, todos os cidadãos, unânime e continuamente, consagraram, diante de cada altar, votos por minha saúde. Dez. Meu nome foi incluído, por decreto do Senado, no canto dos sacerdotes salios para que fosse perenemente sagrado e, enquanto vivesse, ratificou-se por lei que eu tivesse a autoridade tribunícia. Recusei ser feito pontífice máximo em lugar de um colega vivo quando o povo quis concederme esse sacerdócio porque meu pai o tivera. Aceitei, no entanto, esse sacerdócio alguns anos depois, no consulado de Públio Sulpício e Gaio Valjo, já que havia morrido aquele que o ocupara aproveitando-se das agitações civis. A meus comícios confluiu tão numerosa massa de toda a Itália que, até então, conta-se, jamais se tinha reunido em Roma. Onze. O Senado consagrou, por meu retorno, o altar de Fortuna Redux, em frente ao Templo da Honra e do Valor, junto à Porta Capena. Ordenou aos pontífices e virgens vestais que nele celebrassem um sacrifício anual no dia em que, no consulado de Quinto Lucrécio e Marco Vinícius, eu voltara da Síria para a cidade. Chamou-se esse dia de Augustal, conforme meu terceiro nome. Doze. Por decisão do Senado, na mesma época, uma parte dos pretores e dos tribunas da plebe, juntamente com o consul Quinto Lucrécio e os maiorais, foi mandada meu encontro na campanha. Honra que, até agora, a ninguém, exceto a mim, foi decretada. Quando voltei da Espanha e da Galha, alcançando sucesso em todos os feitos nessas províncias e sendo cónsulis Tibério Nero e Públio Quintilho, o Senado, tendo em vista meu retorno, determinou que o altar da Paz Augusta devia ser consagrado junto ao campo de Marte. Ordenou que, nele, as autoridades, sacerdotes e virgens vestais, fizessem um sacrifício anual. 13. O templo de Jano Quirino, que nossos ancestrais quiseram permanecer-se fechado, nos momentos em que, por todos os domínios do povo romano, a paz tivesse nascido de vitórias na terra e no mar, ainda que se registre pela história isso ter ocorrido antes de meu nascimento e desde a fundação da cidade, apenas duas vezes, o Senado determinou que fosse fechado por três vezes em meu principado. 14. Por minha honradez, o Senado e o povo romano designou cônsules meus filhos Gaio e Lúcio César, que completavam 15 anos e dos quais a fortuna privou-me tão jovens. Determinou-se que se iniciassem no cargo cinco anos depois. E ainda, desde o dia em que foram levados ao fórum, o Senado determinou que tomassem assento nas deliberações públicas. Mas o conjunto dos cavaleiros romanos chamou-os ambos de príncipes da juventude e foram presenteados com escudos e lanças de prata. 15. Paguei por cabeça a plebe romana, conforme o testamento de meu pai, 300 cestércios, e em meu nome dei 400 cestércios provenientes dos despojos de guerra ao ser cônsul pela quinta vez. Novamente cônsul, já pela décima vez, paguei por cabeça, de meu patrimônio, 400 cestércios de doação. Cônsul pela décima primeira vez, fiz à larga 12 distribuições de trigo com grãos comprados por mim e investido da autoridade tribunícia pela décima segunda vez, dei por cabeça 400 moedas. Essas minhas distribuições nunca chegaram a menos de 250 mil homens. Investido da autoridade tribunícia pela décima oitava vez e cônsul pela décima segunda, dei por cabeça, a 320 mil da plebe urbana, 60 denários. E cônsul pela quinta vez, às colônias de meus soldados, dei por cabeça mil moedas, oriundas de despojos. Essa doação triunfal foi recebida nas colônias por cerca de 120 mil homens. Cônsul pela décima terceira vez, dei 60 denários à plebe, que então recebia do Estado os grãos. Esse total perfazia um pouco mais de 200 mil homens. 16. Liberei aos municípios o dinheiro em pagamento pelas terras destinadas aos soldados em meu quarto consulado e em seguida no consulado de Marco Crasso e do Álgore, Cneu Lentur. No total, foram cerca de 600 milhões de cestércios pagos pelas propriedades itálicas e cerca de 260 milhões pelas terras nas províncias. Até onde se recorda a minha época, fui o primeiro e o único a fazê-lo dentre todos os fundadores de colônias militares na Itália ou nas províncias. Depois, no consulado de Tibério Nero e Cneu Pisão, bem como no de Caio Antístio e décimo Lélio, no de Gaio Calvízio e Lúcio Pacieno, no de Lúcio Lentulo e Marco Messala e no de Lúcio Caninho e Quinto Fabrício, recompensei com prêmios em dinheiro os soldados encaminhados de volta aos seus municípios ao final da carreira, pelo que desembolsei cerca de 4 milhões de cestércios. 17. Quatro vezes socorri com meu dinheiro o erário, cedendo aos que o dirigiam 150 milhões de cestércios. E no consulado de Marco Lépido e Lúcio Arrúncio, entreguei 170 milhões de cestércios de meu patrimônio ao erário militar, instituído segundo idealizei. Desse montante se dariam prêmios aos soldados que tivessem servido por 20 anos ou mais. 18. Com a queda das receitas do fisco, iniciada a partir do ano em que Cneu e Públio Lentulo foram cónsulis, distribuí ora a 100 mil homens, ora a muitos mais, trigo de meus estoques e dinheiro de minhas reservas pessoais. 19. Construí a cúria e um anexo a ela, o calcídico, o templo de Apolo com seus pórticos no palatino, o templo do divino Júlio, o lupercal, o pórtico que leva ao circo Flamínio, ao qual permiti chamar-se de Otávia, do nome daquele que no mesmo chão havia edificado primeiro, o camarote junto ao circo o máximo. Os templos de Júpiter Ferétrio e Júpiter Tonante no Capitólio, o templo de Quirino, os templos de Minerva, da Rainha Juno e de Júpiter da Liberdade no Aventino, o templo dos Lares no topo da Via Sacra, o templo dos Deuses Penates em Velha, o templo da Juventude e o templo da Grande Mãe no Palatino. 20. Reformei o Capitólio e o Teatro de Pompeu, ambas as obras a custo vultoso, sem nenhuma inscrição com o meu nome. Reformei em muitos lugares aquedutos a ruir de velhice e dupliquei a capacidade do aqueduto chamado de Marte, entroncando um novo curso d'água em seu escoador. Concluí o Fórum Júlio e a Basílica que existiu entre o templo de Castor e o templo de Saturno, obra iniciada e adiantada por meu pai. Reiniciei essa mesma Basílica, consumida num incêndio, ampliando-lhe a área e inscrevendo o nome de meus filhos e, se eu não a finalizasse antes de morrer, ordenei que fosse concluída pelos meus herdeiros. Reformei 82 templos dos Deuses na cidade em meu sexto consulado e pela autoridade senatorial, nada negligenciando do que era, então, preciso reformar. Consul, pela sétima vez, construí a Via Flamínia desde a cidade de Arímino e todas as pontes, exceto a Múvia e a Minúcia. 21. Construí em terreno particular e com despojos de guerra o Templo de Marte Vingador e o Foro Augusto. Construí um teatro junto ao Templo de Apolo num terreno em grande parte com um prado de particulares para que tivesse o nome de meu genro, Marco Marcelo. Dediquei aos Deuses no Capitólio, no Templo do Divino Júlio, no Templo de Apolo, no Templo de Vesta e no Templo de Marte Vingador, ofertas dos despojos que me custaram cerca de 100 milhões de Sestertsos. Mandei de volta 35 mil libras de ouro coronário ofertado por amizade em meu quinto consulado, contribuição dos municípios e colônias da Itália para meus triunfos. Em outras ocasiões, sempre que fui chamado comandante, não aceitei esse ouro que os municípios e colônias me cediam com a mesma benevolência, tão grande quanto a de antes. 22. Por três vezes ofereci espetáculos de gladiadores em meu nome e cinco nos de meus filhos ou netos. Nesses espetáculos lutaram cerca de 10 mil homens. Por duas vezes em meu nome ofereci ao povo espetáculos de atletas mandados vir de todas as partes e uma terceira vez em nome de meu neto. Realizei jogos quatro vezes em meu nome no lugar de outras autoridades, no entanto, 23 vezes. À frente do colégio dos Quindecêngveros, realizei os jogos seculares durante o consulado de Gaio Furnio e Gaio Silano, tendo como colega Marco Agripa. Em meu décimo terceiro consulado, fui o primeiro a realizar os jogos de Marte que desde então passaram a ser realizados pelos consulis nos anos seguintes em acato ao decreto do Senado e à lei. 26 vezes ofereci ao povo em meu nome ou no de meus filhos e netos caçadas de feras africanas no circo, no foro ou nos anfiteatros. Nelas foram dizimadas cerca de 3.500 feras. 23. Ofereci ao povo um espetáculo de batalha naval em um local do outro lado do Tibre, onde agora se encontra o Bosque dos Césares. Para isso, foi o solo escavado no comprimento de 1.800 pés e na largura de 1.200. Nesse espetáculo enfrentaram-se 30 navios com esporões, triremes ou birremes e mais embarcações menores. Essas esquadras lutaram, além dos remeiros, cerca de 3.000 homens. 24. Vencedor fiz devolver aos templos de todas as cidades da província da Ásia os ornamentos. Na verdade, aquele com o qual eu guerreara havia expoliado esses templos e usado os ornamentos como sua propriedade particular. Cerca de 80 estátuas de prata me retratando a pé, a cavalo e em quadrigas se ergueram na cidade. Todas elas eu próprio as fiz recolher e em valores equivalentes depositei doações em ouro no templo de Apolo em meu nome e no daqueles que me honraram com estátuas. 25. Devolvi a paz ao mar livrando-o dos piratas. Naquela guerra dos escravos que fugiram dos donos e pegaram em armas contra a república depois de capturados quase 30 mil entreguei-os aos donos para que recebessem o devido castigo. A Itália inteira fez, espontaneamente, um juramento de lealdade a mim e exigiu-me comandante da guerra que vencia em Ásio. Juraram de modo idêntico as províncias das Galhas, as Espanhas, a África, a Sicília e a Sardenha. Houve, então, mais de 700 senadores a combaterem sob minhas insígnias. Dentre esses, os que antes ou depois se tornaram cónsulis, até o dia em que essas linhas foram escritas, somam 83. Além desses, cerca de 170 sacerdotes. 26. Aumentei os territórios de todas as províncias do povo romano, onde havia povos vizinhos que não obedeciam a nosso poder. Pacifiquei as províncias das Galhas e das Espanhas, bem como a Germânia, aquém do oceano, de Gades até a foz do rio Elba. Tornei pacíficos os Alpes desde a região que é próxima ao mar Adriático até o Tirreno, a nenhum povo levando injustamente a guerra. Minha esquadra navegou pelo oceano, da foz do Reno para o oriente, até o território dos Símbrios, onde romano algum jamais havia chegado por terra ou mar. Os Símbrios, Cárdes, Sêmnones e outros povos germânicos das mesmas regiões rogaram por embaixadores a minha amizade e a do povo romano. Por minha ordem e iniciativa foram levados dois exércitos, quase ao mesmo tempo, a Etiópia e a Arábia, que se chama Feliz. Um enorme número de inimigos dos dois povos foi morto em batalha e muitas cidades tomadas. Foi-se a Etiópia até a cidade de Nabata, perto da qual se encontra Meroé. O outro exército prosseguiu na Arábia, ao território dos Sabeus, até a cidade de Mariba. 27. Anexei o Egito ao império do povo romano. Eu poderia, com a morte do rei Artaxi, tornar a Armênia maior uma província, mas preferi a exemplo de nossos ancestrais, entregar esse reino a Tigranes, filho do rei Artavasde e neto do rei Tigranes, fazendo isso através de Tibério Nero, que era então meu enteado. Em seguida, esse mesmo povo, que voltava atrás e se rebelava, mas subjugado por meu filho Gaio, entreguei ao comando do rei Ariobarzane, filho do rei Artavasde dos Medos. Depois de sua morte, a seu filho Artavasde. Depois que também esse foi morto, encaminhei aquele rei no Tigranes, que era da família real Armênia. Recuperei todas as províncias orientais, além do Adriático e Sirene, àquela época, em grande parte dominadas por reis, bem como a Sicília e a Sardenha, antes tomadas por uma guerra servil. 28. Fundei colônias militares na África, na Sicília, na Macedônia, nas Duas Espanhas, na Acaia, na Ásia, na Síria, na Galha Narbonense e na Psídia. Mas na Itália, há 28 colônias fundadas por minha autoridade, as quais, enquanto vivi, foram muito afamadas e de população numerosa. 29. Recuperei, ao vencer inimigos na Espanha, na Galha e entre os Dálmatas, muitos estandartes militares perdidos por outros comandantes. Obriguei os partos a devolver-me os espólios e as insígnias de três exércitos romanos e a rogar em súplices a amizade do povo romano. Guardei essas insígnias nos penetrais do Templo de Marte Vingador. 30. Submeti ao poder do povo romano, vencidas por Tiberio Nero, então meu enteado e embaixador, as nações da Panionia, que antes de meu principado, o exército do povo romano jamais atacara e estendi o território dos ilíricos até a margem do rio Danúbio. Um exército dos dacos, tendo passado aquém dele, foi por minha iniciativa vencido e desbaratado. Depois disso, o meu exército, conduzido além do Danúbio, obrigou as nações da Dássia a submeterem-se ao poder do povo romano. 31. Com frequência me foram mandadas embaixadas dos reis da Índia, jamais antes vistas perante chefe romano algum. Buscaram nossa amizade por embaixadores dos Bastarnos, os Citas e os reis dos Sármatas, que habitam aquém e além do rio Tanás, o rei dos albanos, o dos iberos e o dos medos. 32. Refugiaram-se súplices junto a mim os reis Tiridates dos Partos e depois Frates, filho do rei Frates, Artavazde dos Medos, Artaxares dos Adiabenos, Dumno Belalmo e Tincônio dos Britânicos, Melo dos Sicândros, Segimero dos Marcomanos e Suevos. O rei Frates dos Partos, filho de Orodes, mandou-me todos os seus filhos e netos à Itália, não por ter sido vencido na guerra, mas rogando nossa amizade pelo penhor de seus descendentes. Muitos outros povos, antes alheios a qualquer troca de embaixadas e amizade com o povo romano, conheceram em meu principado a boa fé do povo romano. 33. As nações dos Partos e dos Medos receberam de mim, através dos mais altos embaixadores desses povos, os reis que haviam reivindicado, os Partos Vonones, filho do rei Frates e neto do rei Orodes, os Medos, Ario Barzani, filho do rei Artavazdi e neto do rei Ario Barzani. 34. Em meus sexto e sétimo consulados, depois de extinguir as guerras civis e por consenso de todos, senhor de tudo, passei a república de meu poder para o arbítrio do Senado e do povo romano. Por esse mérito pessoal, fui chamado de Augusto, por decreto do Senado. Os umbrais de minha casa foram publicamente cobertos com louros, uma coroa cívica foi afixada acima de minha porta e um escudo de ouro posto na Cúria Júlia. Atestava a inscrição do escudo que o Senado e o povo romano o davam a mim pelo valor, pela clemência, pela justiça e pelo senso do dever. Depois disso, vi-me à frente de todos pela autoridade, mas nenhum poder tive a mais do que meus outros colegas também vestidos de carros. 35. Desempenhando o consulado pela décima terceira vez, o Senado, a ordem equestre e todo o povo romano chamaram-me pai da pátria e determinaram que isso devia ser inscrito no vestíbulo de minha casa, na Cúria Júlia e no Foro Augusto, sob as quadrigas que me foram estabelecidas por decreto do Senado. Ao escrever essas linhas, eu tinha 76 anos. Apêndice. Primeiro, soma do dinheiro que deu ao erário, à plebe romana ou aos soldados veteranos, 6 mil denários. Segundo, fez obras novas, o Templo de Marte, de Júpiter Tonante e Ferétrio, de Apolo, do Divino Júlio, de Quirino, de Minerva, da Rainha Juno, de Júpiter da Liberdade, dos Lares, dos Deuses Penates, da Juventude, da Grande Mãe, o Lupercal, o Camarote junto ao Circo, a Cúria com a Galeria, o Foro Augusto, a Basílica Júlia, o Teatro de Marcelo, o Pórtico de Otávia e o Bosque dos Césares, além do Tibre. Terceiro, restaurou o Capitólio e 82 templos sagrados, o Teatro de Pompeu, os Aquedutos e a Via Flamínia. Quarto, o dinheiro gasto em espetáculos teatrais, jogos de gladiadores, atletas, caçadas e na naumaquia e o dinheiro dado às colônias, municípios, cidades dizimadas por terremotos e incêndios ou dado individualmente aos amigos e senadores, cujos haveres inteirou, é incalculável. o o Transcrição e Legendas Pedro Negri